Ai, ai Oi, bom dia, quarenteners do cacete Lindos, maravilhosos, como vocês podem ver, eu tô meditando aqui, né Eu faço isso todo dia O meu lema da minha meditação é falar coisas que eu tô sentindo Então assim, obviamente o seu coração tem que tá sempre coberto de amor e carinho e paz Então quando eu medito, eu sempre tento falar coisas boas É mais ou menos assim que funciona Aaaaaah, eu não aguento mais Alguém me tirando a caralho nessa casa Funciona, tá? Testem aí na casa de vocês Depois vocês me falam se funcionou ou não É realmente muito bom, atrai uma energia muito boa Oi, bom dia, de verdade, agora Queria falar pra vocês que eu não tenho mais nada da minha vida Realmente eu fico deitada nessa cama Quando eu não tô deitada, eu tô gravando Eu não vejo pessoas, só a cara do Pablo o dia todo Eu não saio pra rua, já não saí antes, né Mas agora tá pior ainda Em meio a esse caos que está sendo a quarentena Tá todo mundo em casa fazendo o quê? Merda nenhuma O brasileiro tá em casa dentro de casa Dá em quê? Dá em nada Dá em nada Só dá em merda Ninguém faz nada produtivo Só faz coisas desnecessárias Que a gente adora consumir, né A gente adora ver essas coisas desnecessárias Que ninguém sabe por que as pessoas fazem Mas fazem Nessa quarentena surgiram um milhão de receitas E é o que eu estava falando no Twitter esses dias, minha gente Qual é o tipo de brasileiro que vai fazer dieta No meio da quarentena Se a única alegria do brasileiro atualmente é comer O brasileiro não tem um minuto de paz Quando não tá brigando por causa do BBB Tá brigando por causa de política Ou tá tweetando merda Ou tá postando merda no TikTok Ou tá postando story nada a ver Enfim É só isso que o brasileiro faz hoje em dia Ou quando não tá estressado com BBB, política ou coisas aleatórias Tá fazendo o quê? Tá tendo aula online A maior desgraça que pode acontecer é a aula online Mano, eu tô tendo aula de teatro online, velho Aula de teatro Precisa ter toque Toque Corpo Conexão Aí fica eu parada no meu quarto Sozinha Tendo aula de teatro Eu fico me ensino a idiota Fazendo os exercícios de teatro dentro do meu quarto Mas é isso, gente A gente precisa fazer isso Ninguém vai se rebelar e sair de casa Senão vai o quê? Vai morrer É, o coroninha vai pegar Que delícia Ai, mas agora que eu já desabafei Vou meditar só mais um pouquinho, tá? Pronto, é isso Como eu passo o dia todo no TikTok Como eu já falei pra vocês Tem uma receitinha bem simples Uma receita bem simples Sem muito nada complexo Já tô trocando as palavras Sem muito nada complexo Não é nada muito complexo, tá? É uma bebida de café Bebida de café É uma bebida que é um café tipo cremoso Sei lá, eu vou mostrar pra vocês Eu vou mostrar pra vocês agora Vou até vir pra esse lado Pra rapidamente colocar aqui do lado o videozinho Essa é a receita de café cremoso Essa receita fez muito sucesso no TikTok E dividiu opiniões Tem, que é isso No celular começou a falar do nada Tem gente que falou que ficou muito bom Tem gente que falou que ficou muito ruim Eu gosto de café Mas também depende Que esses dias eu fui tentar fazer um café gelado Ficou um lixo Mas eu vou tentar fazer esse aí agora E vocês vão junto comigo Vamos lá, galera Vamos lá Faixa preta Entendeu? Não precisa me xingar, tá? Só pra deixar claro Estamos aqui no lugar mais abençoado da casa A cozinha Não sei como é que eu nunca taquei fogo aqui Para nossa segurança Eu vou prender meu cabelo E olha que a gente nem vai mexer com fogo Ok, fiz meu penteado maravilhoso E para esta receita linda Eu não sei o que eu vou precisar Peraí, eu vou ver agora no TikTok Ó, só precisa de café solúvel Água, leite e só E açúcar Hum, aí o que acontece Eu peguei uma Um copinho bonitinho Esse copinho a gente nunca usou Aqui nessa casa Que a gente só usa coisa feia mesmo Tipo Feia não, é linda, é linda Xeré, que lindo Aí vou pegar isso aqui Que tá fedendo no caso Vou ter que lavar agora Porque eu nunca vou Eu nunca testo as receitas antes, entendeu? Porque a graça desse canal É justamente a gente fazer E tá caindo sabão em todo lugar É justamente a gente fazer E ver se vai ficar bom Eu gosto de tomar café de manhã Eu só tenho preguiça de fazer E eu não gosto muito de café solúvel não A gente vai usar café solúvel hoje Mas eu gosto daquele café raiz Porque eu sou velha, idosa E eu gosto daquele café que faz No coadorzinho Que fica bem de velhinho Café de velhinho Mas eu boto leite Porque eu não sou tão velha ainda não Foi o que eu falei Se você toma café puro Com menos de 35 anos de idade Você tá vendo errado aí Você tá sendo velha Recapitulando Você vai precisar de Leite Café solúvel Água Eu acho que o ingrediente mais difícil é água, gente Mas tudo bem É o que a gente pode fazer hoje Água Gelo Gelo é importante Gelo também é difícil de ter Sei não Tem que sair pra comprar, eu acho Açúcar Leite Eu me perdi A gente só vai seguindo o fluxo Tá bom, vamos começar Que eu tô ansiosa 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 Eu faço essas coisas, velho O meu café solúvel nessa casa É esse aqui Que ele tá empedrado Ele está empredado Olha aqui Olha a pedação de tolete De carteira que vai cair Mas já botar água quente Vai sair, né? Se Deus quiser, amém Ó, a aguinha Eu vou esquentar no microwave E agora eu não sei o que eu vou fazer Por quê? Isso aqui Eu não sei quanto de colher é isso aqui Porque era pra botar duas colheres Mas eu acho que aqui deve ter duas colheres, né gente? Acho que ele gostou Enfim, eu vou colocar O que que é agora? Acho que é duas colheres de açúcar também, né? Eu vou ver no TikTok Duas colheres de açúcar Duas colheres de café solúvel E duas colheres de água morna Ih, ih Ó, colherinha, colherinha Uma colherinha Ah, não, eu não sei fazer isso Duas colherinhas, foi Ih, derrubando tudo Ó, aqui Eita, da nossa Isso aqui tá parecendo Algum experimento de química Que vai dar muito errado E vai explodir tudo no final Mas vai dar tudo certo Temos nossa água quente aqui E eu vou colocar duas colherinhas também Eu tô com medo disso Uma, duas O problema é quebrar esse treco aqui Eu acho Ai, cacete, velho Caramba, vai dar tudo errado de novo Tô tentando quebrar as pedrinhas aqui E tá ficando muito estranho Tá parecendo um café que saiu de Chernobyl Olha aí, que delícia Quem não quer pra fazer esse cafezinho delicioso? Que isso? Vai cair um do vizinho Essa vizinha de ô Tô dei ô Aí, ó Essa pedrona O resto da pedrona de Chernobyl aqui A gente vai deixar aqui Se a gente precisar A gente volta a usar Bem higiênico mesmo Aí, isso aqui A gente vai mexendo Por 20 minutos, né? Ai, Sofia Mas 20 minutos é muita coisa É, e tu tá fazendo o que agora? Acho que tira o meu vídeo, né? Tem nada pra fazer, tá? A gente não tem nada pra fazer na quarentena Se tem que ficar 20 minutos misturando o negócio 30, 40 A gente vai ficar E eu tô aqui misturando E queria falar também que hoje Hoje é terça-feira, né? Tô gravando esse vídeo terça Vai sair amanhã, quarta No caso, hoje E hoje É a eliminação do Big Brother Manu versus Priol É uma coisa que está dividida na internet Olha, eu sou feliz E, obviamente, eu quero que o Priol saia Porque ele é muito chato Meimado e chato E, hoje, eu vou surtar Pelo menos eu vou estar com o meu cafezinho Que talvez esteja bom Ou talvez não esteja bom Tem umas pelota ainda Gente, não tá dando certo isso Tem umas pelota ainda, ó E umas pelotinhas de café Eu não quero mais viver nesse mundo Onde eu sou burra E burra Ó, mas ele tá se formando Parece um petróleo Parece que você vai tacar no seu café Parece E depois, esse creme Fica claro Fica tipo um marrozinho claro Como é que vai sair dessa copa claro? Não sei Física, química Ó, vou passar 13 horas misturando aqui Depois de 13 horas eu volto Pra gente finalizar nosso café Talvez Mas vai finalizar Qualquer jeito vai ter que finalizar Porque eu não aceito Não aceito Não consegui fazer o café Voltei pra dizer que o treco Tá ficando mais claro Olha isso Eu não sei que Paraná é esse não Sinceramente, viu? Mas eu tô mexendo com esse treco aqui agora Se você tiver um desse em casa Mexa com isso Tá ficando claro Sei lá por quê É isso Agora só faltam mais 5 anos Mexendo aqui E daqui a 5 anos eu volto, tá? Como é bom ser cozinheira A few moments later Pronto Daí pra ele passar meus 5 anos Batendo aqui, ó Meu braço já tá desse tamanho E misteriosamente mudou de cor Né? Não sei como é que isso acontece Não entendo de química Nem física Nem biologia Nem ciências Matemática Nem português E mudou de cor E tá nessa construcinha aqui, ó Ó, achei incrível Que eu passei o quê? 15 minutos misturando isso Tô morta Vou deitar ali Vou tirar uma soneca de 3 horas Pra ver se me recompõe E agora eu pego esse lindo recipiente aqui E vou pegar o gelo Pois bem, o Pablo comprou isso hoje E eu jurava que tinha gelo Que eu tinha feito Mas não tinha mais Se não tivesse Acabou a receita Aí temos o quê aqui? Leite Vamos botar leite Porque se ficar ruim Pelo menos o leite salva Ou não Eu morro de medo de derrubar o leite nessa parte Não foi dessa vez Leite Eu sou muito rainha dos leite Desnatado Integral E agora chegou a hora, meus grandes amigos A hora em que eu misturo isto Que inclusive eu quero experimentar Nossa Cacetito Agora eu vou pegar isto aqui E vamos colocar dentro deste treco Ai Calma que tá bonito Tá bonito Vocês merecem ver isto Nossa, por que eu lambi meu dedo? Apreciei a beleza do negócio agora Tá bonitinho Tá bonitinho Não tá feio Tá bonito Oi Que delicinha da mamãe Ó aqui ó Tá bonitinho Cheirosinho Talvez não tanto cheirosinho assim não Ó Ficou bem cremosinho E agora, meu amor Temos que dar uma misturada Senhor, que medo Olha aqui embaixo Vai mistura logo Nossa, é bom Meu Deus, é um milagre É um milagre do Senhor É bom, mas apesar de açúcar Bota um adoçantezinho aqui Por cima Ficou bom Não tanto Mas É bom Talvez não tanto assim não Não tenho uma opinião formada mais sobre isso Venham cá, venham cá Essa é pra você Meu amado café Quantas poucas músicas que eu sei Da minha vida Todo mundo levanta a mão pra cima Não sei falar enquanto eu toco Porque senão eu erro tudo Pela primeira vez Eu fiz um café Eu fiz um café Que ficou bom Muito bom Obrigada, meu querido Roberto É o nome do meu café Por culpa sua Agora eu vou ficar acordada Por 32 horas Bom Hoje ainda eu gosto de Big Brother Eu preciso mostrar pra vocês Qual vai ser a minha reação Hoje Talvez eu surte Ou talvez Eu fique muito feliz Então a gente finaliza o vlog Com a minha reação Após o resultado Do Big Brother Brasil Que é uma das poucas coisas Que anima o brasileiro também, né? Além do meu café, Roberto Meu Deus Meu Deus Tô nervosa Tô nervosa Vai sair o resultado agora Ai, meu coração tá acelerado Gente, eu tô ansiosa Ai, que ódio Filha da mãe Que ódio Gente, as pessoas já sabem O Pablo já sabe quem saiu Por causa do Twitter Nessa merda Nossa televisão é atrasada Um bilhão de votos E o Pablo não está Esbojando nada Eu sei que a Manu vai sair, Pablo Não, tu ia ficar feliz Se fosse o pior, Pablo Ai, Pablo Gente, eu não acredito Que a Manu vai sair O Brasil tá perdido O Brasil está perdido A Manu vai sair Filha da mãe Fala Foi a Manu, né, Pablo? Fala logo arrumado Ai, galera, tá gritando Vai, vai, vai Vai logo Não, não, fala Bom, gente A gente comemorou mais ainda Só que a câmera parou de gravar Queria dizer que estou muito feliz E é isso Deixem um like Porque a Manu ficou E o Prio saiu E não é nem pelo fato Da Manu ter ficado Também é Mas o Prio saiu, né? Ele é chato E também corno E é isso Beijo Tchau 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 Tchau